Fala futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, tudo bem com vocês? Bom, voltamos hoje com mais um vídeo, primeiramente queria mostrar essa camisa aqui ó, que eu ganhei ó, Darwin e Mendel Krebs e Pires, me amarrei na camisa, foi um presente aí da loja Fal Camisas, que gentilmente me mandaram aí esse presente, e aí em troca, vou divulgar aqui o trabalho deles nesse vídeo, então vou deixar na descrição do vídeo aí o endereço da Fal Camisas, pra você ir lá, se quiser escolher alguma camisa e dar moral, gostei bastante do material, então acho que vale a pena dar uma olhadinha lá pra vocês, e se vocês quiserem também, vocês podem personalizar suas camisas, mas enfim, papo não é esse, segunda coisa é o seguinte, cara, adorei o feedback do último vídeo, onde eu botei o vídeo, né, a culpa é do médico, é sempre do médico, o pessoal, cara, fazendo vários comentários padrão ouro, sensacionais, e até abrindo minha mente também pra vários aspectos novos, já tô com vontade de fazer mais um vídeo comentando sobre todos os aspectos colocados nos comentários, e também sobre recomendações de vídeos, a Carol, uma inscrita, me recomendou um vídeo que eu assisti a entrevista, de 40 minutos com um psiquiatra, recomendo, tá, depois também vou falar de novo desse vídeo no próximo, vou colocar, mas até agora, ninguém tocou no assunto que eu levantei nesse último vídeo, se você quiser, volta lá pra assistir e deixa lá o comentário, o pessoal abordou muito temas em relação ao paciente, não procurar ajuda, isso foi muito abordado, né, vários aspectos, mas ninguém deixou o seu ponto de vista sobre um outro ponto que eu levantei, que é por que as pessoas estão se preocupando mais em procurar, por exemplo, uma informação online comigo, por exemplo, ou então com outro profissional que tem Instagram, por exemplo, e mesmo sendo casos que deixam a pessoa apreensiva, casos de urgência, ao invés de ir pra emergência e ir pro hospital. Então esse é um outro ponto que eu levantei, porque isso não tá na minha cabeça. O exemplo que eu dei no outro vídeo foi que a menina tava com o pai com dor no peito e ela foi perder tempo me procurando, perguntando o que que poderia ser. Então, gente, eu já pensei em várias coisas sobre isso, mas não vou querer abordar esse assunto aqui, não. Isso vai ser pra um próximo vídeo que a gente vai discutir isso com mais aprofundamento. Então deixa a sua opinião lá, naquele outro vídeo, o que vocês acham que as pessoas estão procurando um auxílio, um diagnóstico, uma orientação, mesmo em casos de urgência, de deixar a pessoa apreensiva, ansiosa, online, ao invés de ir pro pronto-socorro ou então procurar um atendimento médico ao vivo. Beleza? Não deixa de colocar a sua resposta lá, porque eu vou querer com certeza a sua opinião. Mas o nosso vídeo de hoje é agora falar do outro lado, né? Eu dei uma batida aí nos pacientes, né, tadinhos. Mas agora eu vou dar uma batida no outro lado, né? A gente tem que ser justo. A gente tem que ser justo. Então eu vou falar também um pouquinho aqui sobre as más condutas médicas, os erros médicos e o que que eu já presenciei, já vivenciei e qual é a minha opinião em relação a isso, certo? Então, senta que lá vem vídeo. Chega de enrolação. Bora, chama que vem. Hoje eu tô de Whey. É nóis. É o seguinte, cara. Primeiramente, eu vejo uma alta incidência de profissionais médicos cometendo erros, tá? Isso é uma coisa que já me assusta. A sorte é que a maioria das vezes, pessoal, são erros que não levam a consequências drásticas para o paciente, não levam a risco de vida. E antes de mais nada, os profissionais que eu vejo cometendo erros médicos são de todas as faixas etárias, são de diversas faculdades, de tempos diferentes de formação, ou seja, eu não estou vendo uma tendência de perfil dos médicos que cometem erro. Por exemplo, eu não vejo uma tendência maior de cometer erro médico para médicos de faculdades particulares ou de faculdades públicas, de médicos recém-formados ou de médicos com maior tempo de carreira. Está uma coisa homogênea. Por exemplo, eu passei por situações que são erros básicos, pessoal. Erros básicos. Por exemplo, estava esse ano no estágio do Salgado Filho na emergência e aí a gente chegou um paciente lá com uma queixa de dor no peito e tal, rodamos o retrocardiograma, que é aquele exame que faz o traçado do coração, o ciclo cardíaco e tal. E aí o plantonista perguntou para uma outra acadêmica de medicina o que era a onda P do eletro. Gente, é uma pergunta básica assim. O que é a onda P para o estudante de medicina? É como se fosse qual é a função da mitocôndria para quem está no vestibular. A equivalência é essa. E a pessoa não soube responder. Porra, no sexto ano de medicina, não sabia o que é uma onda P. Aí eu saí de perto na hora. Falei, mano, não é possível. Não é possível, cara. Não dá. Ah, mas a pessoa não vai ser cardiologista. Não interessa. Não interessa. Você tem que saber o mínimo desse exame para conseguir trabalhar em qualquer lugar. Tudo bem, cara. Tem algumas arritmias que são mais complexas. Eu não vou saber interpretar. Até porque eu não vou ser cardiologista. É para isso que você encaminha. Mas numa emergência, você tem que saber as arritmias mais comuns. O que é um infarto com supra, sem supra. O que é onda P. O que é o complexo QRS. Mano, tem uma coisa muito básica. Eu fiquei meio assim. What the fuck, man. Sexto ano. E dando plantão na emergência comigo. Beleza. Isso é um fato. O outro fato foi o seguinte. Uma outra menina. Também é acadêmica. De faculdade pública, hein. Ela estava lá no plantão comigo. E olha só o que aconteceu. Tinham dois pacientes com o mesmo nome e sobrenome. Tá? Isso aí é bizarro. Um paciente era da cirurgia geral e outro da clínica médica. Um paciente da cirurgia geral, ele tinha tomado um tiro na barriga. Tomado um tiro. Descuta o que eu estou falando. Beleza. O outro paciente da clínica médica, ele tinha insuficiência cardíaca e estava edemaciado. Estava inchado, estava lá com o meu tratamento porque ele descompensou esse quadro cardíaco. O que aconteceu? A menina pegou o prontuário do paciente da clínica médica, porque ela estava pela clínica médica. E ela foi examinar o paciente da cirurgia geral. E, cara, ela fez o exame físico no paciente. E, cara, como é que ela não viu que o cara tinha uma cicatriz na barriga de um tiro? Ela evoluiu o paciente no prontuário do paciente, cara, da clínica médica que tinha insuficiência cardíaca, mas examinou o paciente da cirurgia geral que tinha tomado um tiro na barriga. Cara, na moral, como é que você confunde um paciente que tomou um tiro e você foi examinar e faz a evolução dele toda no prontuário errado do cara que tem insuficiência cardíaca? Aí a médica plantorista lá veio me contar, falou, Bruno, vai lá ver o paciente novo, não sei o quê, porque, olha isso, eu falei, cara, na hora eu não vou queimar o colega. Isso aí, cara, você não tem que fazer, ninguém tem que fazer isso. Fez a besteira? Você vai lá, você pode orientar. Como eu não tenho intimidade e não tinha, não falei absolutamente nada, mas também não esculachei, falei, pô, não deu mole, não teve atenção, não sei o quê, mas, cara, não se deve queimar ninguém, não se deve falar mal de ninguém e não se deve também ficar se vangloriando. Quem é bom vai se mostrar bom fazendo o seu próprio trabalho sem precisar anunciar que é bom e quem é ruim você não precisa ficar piorando a situação da pessoa, ela vai se queimar por si só. Você pode orientar, afinal, é ruim para a pessoa que ela dê esse mole e é ruim para o paciente também. Então esse é outro ponto. E aí o que acontece? Isso são pessoas que estão na faculdade ainda, mas rodando pelos meus internatos, eu não quero especificar muito para não apontar muito as pessoas, né? Sei lá, vai que alguém vê o vídeo. Mas eu vi médicos de longo tempo de formado, trabalhando já em saúde, atenção básica, tratando paciente com pressão alta, usando uma associação de dois medicamentos que você aprende no terceiro ano de faculdade que não se deve associar. Tipo assim, usando, sei lá, para quem sabe aqui das coisas, usar um bloqueador do receptor de jontensina 2 junto com o inibidor da enzima conversor de jontensina. Olha o Mad Dog aí. Até o Mad Dog ficou bolado. Na hora que eu falei. É isso aí, Mad Dog. Não dá, você não pode usar uma losartana junto com o Alapril. Isso aí só tem indicação ultra mega rara de você tratar a proteínura em paciente com essa renal crônica ferrado, com a filtração baberular muito baixa. Ou seja, não é para usar. Não é para usar. E aí eu peguei paciente vindo para o atendimento mais de uma vez, mais de uma vez. Então não foi só um engano. Do mesmo profissional médico, né? Vindo com essa associação das duas medicações, usando Alapril com losartana. Alapril com losartana. Não dá, mano. Isso aí, cara, é a mesma coisa que você saber, fazendo uma analogia, que crossing over gera variabilidade xanética. É a mesma coisa. E não é médico recém-formado, maluco. É médico de 15 anos de carreira. Eu falei, na moral, cara. Na primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, não, você confundiu. Então eu falei com o Rafael, falei, Rafael, não, relaxa, cara. Você confundiu, nada a ver. Porra, segunda vez. Terceira vez. Aí eu falei, cara, o que a gente faz? Acabou que a gente não falou nada, né? A gente não falou pra médica. Mas quando o paciente veio, a gente comentou com um profissional médico, pô, não é melhor a gente fazer esse esquema aqui e tal, que age melhor, é mais indicado. Acabou que a gente conseguiu mudar o esquema pro esquema que é o esquema ideal. Então, assim, não é uma coisa específica que você fala, não, cara, ninguém tem a obrigação de saber tudo, gente. Isso é fato, cara. Porra, nenhuma pessoa vai saber tudo e todas as áreas. Mas você tem que saber bem o feijão com arroz de tudo. Isso aí é a obrigação de um bom médico. Não é mais que trabalhar com atenção básica ou emergência. Tem que saber bem o feijão com arroz de praticamente todas as áreas. Aí tem que saber. Então, não era frescoite nossa. Não era cricrisada nossa, amigo Rafael. Na verdade, era uma coisa que foi gritante mesmo, que foi falado mais de uma vez. Eu fiquei pensando, eu falei, caraca, uma coisa tão básica, como é que pode? O que mais? Outros exemplos aqui. Paciente que vai sofrer intubação, aí residente de cirurgia geral, fazendo isso. Paciente tem que ser intubado com contratura muscular. Enfim, não vou detalhar aqui o caso, mas paciente mal oxigenação, rigidez muscular, contratura de musculatura da face, com trismo. Olha lá, é o dente assim, é a musculatura da face, repuxada, contraída. Para você abrir a boca é ruim. Porra, começou a intubar sem sedar e sem fazer relações de muscular. maluco, quebrou os dentes do cara todo, do paciente. Cara, isso é básico, residente de cirurgia geral, entuba o neguinho direto no trauma. Cara, você só entuba o paciente sem sedar quando o cara tem parada cardíaca. É a única possibilidade. Ou então, o cara está em coma, sei lá, praticamente. O resto, você ceda relaxa o músculo do cara para você conseguir entubar ali sem problema. Se não mesmo, a boca não abre. Ainda mais o paciente com trismo, eu olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. E aí, cara, porra, nessas horas, você é acadêmico, vai questionar um residente, tu vai tomar uns colachos. Aí, porra, na hora, eu comentei, não é melhor fazer uma sedação. Não, vou tentar mais uma vez aqui. Falei, mano, virar as costas e fui embora. Eu fiz a minha parte, falhei. Não é melhor? Mas aí, a pessoa não quer dar o braço e torcer. Tem muito disso, cara. Infelizmente, tem muito de ego no meio médico. As pessoas não querem dar o braço e torcer, não têm flexibilidade. Já manda o recado. Quer ser padrão ouro? Seja flexível. Seja flexível. Escute o que o outro tem a dizer. Escute. Ninguém não dá verdade. E nós não podemos fazer tudo sozinhos. Então, escute, cara. Avalie uma dica. Não precisa ficar insistindo. Pô, não conseguiu, não conseguiu. Pede ajuda. Aceita ajuda. Vai ser melhor pra gente. Vai ser melhor pro paciente. Mas, cara, tem muito disso, cara. Professor e médico tem muito ego. Não tenha, tá? Não tenha. Seja uma pessoa flexível. Beleza? Muito bem. Outras situações, isso é engraçado. Uma médica bem coroa já, né? Atendendo lá, supervisionando os alunos. Aí, sempre que vinham alguns eletrocardiogramas, né? Esses anos do traçado cardíaco, a gente pegava, assim, o eletro, né? Passava pra professor, olhava, passava pra ela, ela nunca falou, pô, o paciente tem isso aqui. Ela sempre virava e falava, pô, o que vocês acham? Sacou? Na maladragem. Aí, um dia, a gente, vamos falar nada. A gente pegou assim, olhou, ninguém falou nada. Aqui, professor. Aí, ela olhou. O que vocês acham? Ah, não sei. Eu e Rafael, falamos nada. Não sei. Aí, ela enrolou lá, não sei o que, atendeu o paciente. Ah, já volto aí, termino o atendimento, daqui a pouco eu volto, eu passo a conduta aí pra ver se tá tudo certo. Beleza. Rataria, né? Ó, aí, médica já, ó, de bastante tempo aí de atendimento. Cara, não sabe ler um eletrocardiograma, básico? Pelo amor de Deus, né? Na real, não tinha nada no eletrocardiograma, mas enfim. Ela nem sabia falar que não tinha nada. Então, cara, eu não sei, na verdade, o que que leva a isso. São vários fatores, né? Tem gente que, de repente, foi fazer medicina, sei lá, cara, por status mesmo, e aí não se dedicou aos estudos, tá pensando só na sua especialidade, ah, eu quero ser, porra, dermato, eu quero ser, sei lá, cirurgião plástico, então, não vou me dedicar a outras áreas, eu quero ser obstetra, então, não vou me preocupar com tratamento de, sei lá, porra, de diabetes, se bem que na gestação tem pra caramba, né, mas enfim, só um exemplo, não vou me preocupar em saber diagnosticar uma depressão, eu acho que tem isso, as pessoas entram com muito, sabe, aquele negócio do cavalo, né, muito visão, assim, fechada em relação o que ela quer ser de especialista, aí acaba que negligencia outras áreas, esse é um ponto, por isso que eu falo, é interessante você entrar pensando no que você quer fazer, não tem nenhum problema, mas não negligencie o resto da medicina, você vai ser médico, cara, imagina, não, eu quero ser um ponto, as pessoas entram muito neuróticas com residência, especialidade, ah, eu quero ser tal coisa e negligencio o resto, é um ponto, outro ponto é que com essa glamourização na medicina, muitas pessoas não sabem nem o que querem, não tem aquela motivação forte, que eu sempre falo aqui no canal pra vocês, isso é um ponto que eu sempre toco, irmão, tem que ter uma motivação forte, quero ser médico, quero ser médica, por quê? Qual é a motivação? Aí faz por uma motivação boba, acaba consegue passar, e aí também não se dedica direito, e aí acontece isso, esses tipos de erros grotescos que eu estou citando aqui pra vocês, mas em relação aos médicos já há muito tempo formados, por que será? O que eu posso pensar é aquela cultura do corpo mole, é a cultura do comodismo, deixa eu fechar aqui que é hora do rush agora, cheio de ambulância aqui no, moro na frente do bombeiro, tem um cruzamento tenso aí, ferrou, medidote também da pistola, pessoa fica muito tempo trabalhando e aí começa a ficar acomodada, ah cara, já estou 20 anos de medicina formado já, pra que que eu vou me renovar? Pra que que eu vou estudar letocardiograma? Pra que que eu vou me renovar com novos fármacos? Isso é uma outra questão que eu vejo que eu acho que possa estar envolvida nessa situação. Ou então que a pessoa está lá só pra ganhar dinheiro mesmo, chegar no final do mês e pegar a sua grana ainda mais em serviço de atenção básica, você não pega um paciente com risco iminente de vida. Clínica da família? Não. Então assim, é engraçado isso, mas engraçado e triste. Os médicos que eu vejo na clínica da família, eu vejo esses exemplos de erros assim mais básicos, foram tudo lá. Porque onde a pessoa pode dar o plantão que se ela fizer uma besteira, o paciente não vai morrer. Entendeu? Agora, duvido que essa pessoa tenha coragem, pra não falar outra palavra, de pegar uma emergência vida louca. Não! Porque aí vai cometer o erro desse, a pessoa morre e o nome dela que vai estar lá no atestado de óbito. Então acho que isso é um outro ponto também. A pessoa, porra, eu quero pegar meu dinheiro mesmo no final do mês, vou dar um plantão aqui na atenção básica, trato, porra, diabetes, metformina, insulina, hipertensão pra caramba, pneumonia sem complicação, esfriado, gripe, e é isso. Um outro ponto que eu vejo também, cara, às vezes, muitas vezes, os profissionais médicos, eles, isso aí é o comodismo com certeza. Isso aí eu vejo mais em pessoas que já estão há mais tempo aí na estrada. porque o recém-formado, né, ou quem tem pouco tempo de formado, ele tá todo preocupado em fazer as coisas certinho. Então quando um paciente chega, ele quer dar atenção, não sei o quê. Profissionais médicos que estão há mais tempo na estrada já viram tanto várias coisas que acabam que ficam no comodismo e começam a automatizar. E aí, vê um paciente que, por exemplo, o cara fala que tá com dor no peito, vamos supor, quem chega infartando, geralmente a pessoa chega com dor no peito, mas chega caidinha. Ninguém chega infartando assim, tô infartando, tô agitadão. Não. Isso aí é mais por uma causa de síndrome do pânico, por exemplo, uma crise de pânico do que por um infarto mesmo. Mas vai que há infarto. Vai que tá infartando mesmo. Você pode garantir? Não. Então quem tá há muito tempo na estrada, por já ter visto vários casos desses, de pessoas que chegam falando que estão infartando, super agitadas e síndrome do pânico, acham que sempre quando vê isso vai ser o pânico. E aí acaba que papamosca e se for um infarto mesmo, vai infartar, vai morrer, ferrou. E isso é puramente o comodismo, cara. Eu via muito isso também na carreira de professor. Quando o aluno queria fazer uma pergunta, o professor já intervia na pergunta, já começava a responder. Isso me incomodava sempre, porque eu falava, cara, deixa a pessoa falar. Aí eu comecei a pensar, por que o professor interrompe o aluno perguntando? Porque ele já ouviu tantas vezes aquela pergunta, que ele já acha que sabe qual é a pergunta e dá a resposta antes mesmo de saber se é realmente aquela pergunta. E é a mesma coisa no caso da medicina, nesse exemplo que eu dei aqui. Isso é uma outra coisa que é muito comum de médicos de mais tempo de estrada. O paciente já entra assim no consultório, por exemplo, é um paciente obeso, que tá com dor nas costas. Isso aí é obesidade, tem que perder peso, meu irmão. Vai que não é, vai que é outra coisa, vai que é uma hernia de disco, sei lá. Vai que é uma infecção urinária que tá com dor aqui na lombar. Mas aí o cara já viu tanto paciente obeso, mais idoso, com dor nas costas, por ter o peso elevado, que aí já, porra, não dá atenção. Isso me irrita. Então é mais um recado pra vocês, que estão na área médica, vão entrar, nunca automatizem. Nunca automatizem. Porque quando a gente automatiza as atitudes, é que a gente erra. Quer ver um exemplo? Andar de bicicleta. Tu aprendeu, não esquece mais. No início tem que botar rodinha, tem que ficar ali com atenção. Depois de um tempo você domina, aí quer fazer o quê? Andar sem as mãos, andar com a mão assim, olhar pro lado, olhar pro outro, aí tu vai e cai. Dirigir. No início você tá com a alma. Autoescola, caraca, olhando tudo com atenção, não sei o quê. Aí depois, dirige com a mão só, rádio, olhando pra fora, WhatsApp, bateu. Por quê? Automatizou. Então, jamais automatizem. Beleza? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, já tô aqui com bastante tempo. Deixa no comentário o que vocês acham sobre os aspectos levantados no vídeo. Claro, sempre de modo saudável, civilizado, vamos levantar aqui as discussões. e a sábado, esquecendo, sábado agora, às 18 horas, horário de Brasília, live com o doutor João Tognini sobre cirurgia geral. Vejo vocês aqui. Chora agora, reaprovado, se eu botar não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo, ventrículo esquerdo, vemos aonde, nos plantões por aí. Tchau. 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 batalha pra alcançar a morte. Tchau. 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 Tchau.